Bom galera, e aí, tudo bom? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon doido e bom, meus lindos. No vídeo de hoje temos aqui, cara, o terceiro, o sexto, né, o sexto episódio aqui da nossa seriezinha, né? E cara, como vocês assistiram o último episódio, aconteceu muita coisa, cara, muita coisa. Eu acabei perdendo um pouquinho de algumas gravações, peço desculpa, deu problema no meu PC, eu tive que trocar de PC, tá ligado? Eu peguei uma configuração nova, estamos com um PCzinho até que melhorzinho agora. Então, pô, espero que vocês gostem também da qualidade da imagem e tudo mais. E hoje, cara, estamos aqui no Pokémon doido, pra nós darmos continuidade à nossa saga do nosso Pokémon perfeito. O que é o Pokémon perfeito, cara? Aqui dentro do jogo nós temos a Pokédex, e aqui dentro da Pokédex, ó, mostra que o meu Pokémon não tá completo porque faltam algumas coisas. No último episódio nós conseguimos praticamente tudo, vitaminas, move up grades, EVs distribuídos, health item, e no mínimo se eu tire-se, isso é quando você captura o bicho, tá? Então, estamos aqui com ele quase no perfeito. O que falta pra gente é uma especial ability. Cara, hoje nós vamos farmar. Hoje é o dia do farm, mano. Então, antes de tudo, eu gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição, ajuda muito aqui no meu trabalho. E vamos lá. Cara, pelo que eu tô ligado, pra gente poder farmar, nós temos que ir lá, aqui ó, se não me engano é aqui que nós temos que ir. Que lá que a gente começa a farmar pontos pra subir a... é como se fosse o Bimension, né? Pra quem veio do ATP aí também, é como se fosse o Bimension, tá ligado? Então, aqui nós temos essa mecânica... posso chamar de mecânica? Acho que sim, né? Nós temos essa mecânica de ganhar pontos pra você trocar por abilities pro Pokémon. O que é ability? A ability é o que ele faz além disso, ó, tá vendo? A especial ability do meu bicho é o Drought. Drought, Drought. Então, eu quero pegar uma ability boa. E o que que é uma ability boa, cara? Normalmente, a ability boa é isso aqui, ó. Quando você coloca o mouse em cima do bichinho, ó, cadê? Ele fica brilhando em dourado, como se fosse uma top tier, tá bom? E aqui, cara, o que que nós começamos, ó? Nessa placa aqui, tem o primeiro andar. O que que é o primeiro andar? O primeiro andar é o primeiro bicho que você vai derrotar na batalha, tá? Eu vou utilizar a outfit do Pikachu. Caso você não pegou ela nos donates aí, ela vem direto, se não me engano. Eu acho que ela não vai ficar rara, não, né? Ela, ao dar o Taunt, você consegue subir o ponto de mansão aqui, ó. Dando uma exclamação Taunt, você consegue invocar o Pikachu, tá ligado? Ele é um Guardian, você consegue subir pontos. Como que funciona isso aqui, cara? Temos um NPC 1, tá? Vamos tentar batalhar com ele. Vamos vir aqui no diálogo, Hi. Eu acho que tem que falar Tower pra ele. Yes, isso mesmo. Aí aqui vai começar a batalha, cara. Deixa eu só ligar meus botões aqui do macro. Porque, ó, aqui vai começar a porradaria, cara. Tá vendo que o Pikachu já pulou lá em cima? Já passamos. Não, falta um vivo ainda. Tem como capturar esse porra aqui? Nem sei se tem como capturar ele, cara. Eu queria saber se tem como capturar ele. Porque aí eu tentaria, né? Ó, aí passamos, montamos todos os que temos presentes aqui. Aí tem sim, ó. Aí você entra no portal e clica no baú. Tá vendo? Vamos clicar aqui no baú. Vocês vão ver que aí nós vamos ganhar 5 Legend Towers. É, Legend Stones, né? Que a gente ganha aqui na Tower. A segunda batalha... E assim vai subindo, tá ligado? Hi, Tower. Yes. Aí agora nós vamos lutar contra Charizard, tá ligado? Então, cara, é muito simples, cara. É muito simples. Pra subir, cara, de verdade, eu não acho que é tão difícil subir. Ainda mais se você tiver uns Pokémons interessantes, né? Pra bons parados interessantes. Como é o meu caso, eu tenho um Camuobo, né? A gente fez um sorteio de um Camuobo. E hoje nós terminamos outro sorteio. Bom, eu vou te contar um pouquinho depois, né? Vamos prosseguir aqui. Eu vou te mostrar qual que vai ser o próximo sorteio, cara. Então, se você quer saber esse sorteio, fica aí até o final do vídeo, que hoje tem, hein? Hoje tem, hoje tem. Deixa eu só achar minha Backpack aqui, onde tá minhas Stones, cara. Ah, eu acho que eu deixei ela no DP. Merda, eu deixei ela no DP. Mas tá de boa, cara. Vamos subir mais um pouquinho aqui, ó. Aí aqui pra direita vamos ter outro baúzinho, cara. Clica no baú. Muito simples. Vamos pra terceira, que é o Emerson. O Emerson, se não me engano, ele parece que precisa de um comando. É, não é ele. Então, deixa eu dar uma cor aqui no meu menino. E é essa, eu tenho certeza. Agora é contra os manos Alakazans, né? Cara, esse Mr. Mime, eu tô namorando dele há muito tempo, cara. Esse Mr. Mime que eu tô namorando dele há muito, muito tempo, cara. Eu queria tentar capturar ele, mano. Mas eu não tenho o ball pra ele, eu acho. Ó, Ghost, Poison, Psique. Eu tenho sim. Então, pra ele eu tenho. Tá, vamos lá. Ó, vamos esperar matar aqui, ó. Eu vou aguentar o Mr. Mime, que é o que eu quero matar. Aí o meu Pokémon foca ele. Vamos lá. Tome cuidado, tá? Aqui é uma área que, se não me engano, aqui é uma área que você não toma dano, né? Eu acho que aqui é a área que você não toma dano. Vamos lá, vamos focar esse aqui. Bater um full heal nele, né? Beleza. Agora sim, agora é no Mr. Mime. Agora é 2x1. Agora é 2x1. Mr. Mime é um tanque, hein? Puta, eu acho que eu não... Ah, esse pack eu não podia ter saído daqui, ó. Ah, tá, eu vou ficar aqui dentro porque, né? Se der merda. Ah, o portal já abriu. Será que eu tenho que matar ele? Ah, não. São 4 portais, tá? Não abriu ainda, não. Tá, eu tava confuso. Me confundi, me confundi. Vamos lá, bicho, o tanque, hein, mano? Vamos morrer aí, o seu Mr. Mime? Vamos querer morrer aí, dog? Aê, morreu. Aí abriu o portal aqui na nossa frente. Pronto. Vamos pegar o baúzinho aqui de novo. Se eu não me engano, cara, você vai fazendo isso até chegar num certo nível que você tem que... Tem que ter nível, né? Pra você poder subir. Esse aqui é o Mr. Black, ele é o NPC que ele precisa de um segredo. Você tem que contar um segredo pra ele. E eu recomendo vocês não entrarem nesse portal. Não entre. Caso você queira entrar, entra aí pra tu ver o que acontece. Não entra. Tô falando pra não entrar. Cara, a palavra que esse corno precisa é Dead Shoot Term. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Agora você não tem problema de passar aqui. Se não, você tem que falar essa palavra pra ele, ó. Tower. Aí, ó. Agora você fala isso pra ele. Ah, e essa? Ah, eu preciso de nível 220, mano. Bom, meus manos. Voltei aqui. Pô, dei de te dar uma farmadinha aqui. Uma upadinha. Nossa, mano. Fiquei bastante tempo upando, viu, mano? Sério. Então, vamos lá. Falar aqui com o Mr. Black. Ô, meu chat sumiu de novo. Aí. Vamos falar com ele aqui. Aquele mesmo dialeto. Vamos lá. Metei um... Hi. Tower. Ah, se não me engano, não pode levar balpo lá, né? Yes. Aí, aqui dentro. A gente tem que falar com ele. Hi. Ah, aí tem que falar o... O Deadstern. Eu acho que... Essa palavra tá por aqui, tá? Tá em uma dessas estantes. Yes. Meu Pokémon não tá afim de sair, pelo jeito, né? Então, tá bom. Não sai, então, ô filha do mapa. Tá, entramos de novo. Vamos ver agora. Eu tenho que bater um Revive rápido aqui. Vou ver agora. misclic, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E tamo junto Vem jogar com o nosso pokémon doido Tamo junto E eu fui